Bora lá, olha só na sobrancelha, menino. Olha que perfeição. Aí não dói nessa região aí, não machuca. É, não machuca, né? Pende e leve-se. Ainda mais quando o pelo é fino, nem sente. É verdade. Agora aproveita e já paga no caneco já. É, já tá aberto, né? É, isso aí vai dar as coxas e osso. É, viu? Ó, pelo menos vai ficar bem lisinha, né? É. Aguenta. Aguenta. Quis depilar? Agora aguenta. É a mãe dele que tá depilando. É a mãe dele, ó. Eita. Uhul, eita, Josh. Uhul. Ah, Josh. Minha ficou... Ai. Olha os patrinhos dos pés. Vem de leve, ó. Tá bem limpinho, né, ele? Tá só com calo grosso mesmo. É, isso aí é a casca, né? A casca da batata do pé, né? Vai ficando aí. Aham. É uma batata inglesa. E o pé é bem gordinho, né? É bem gordinho. Uma delícia. De maior tamanho. Não é? Eita. Porra, Josh. O outro é mais grosso ainda. Uhul. Parece a perna de uma barata, ó. Olha aí a cobrinha dentro da pele. Tava bem exposta, né? Tava. Tava literalmente na camada bem fininha, né? É. Nem parece que tava numa bolsinha. Olha a perninha da barata. Ó, vã. Minha, o carro não sai. Eita. Olha só. Uhul. Essas pinças, ó, são, ó, criação divina. Ué, doido? Olha aí, ó. Como tira perfeitamente, ó. Os mais finos, mais difíceis de tirar com a pinça normal, ó. Não é mesmo, viu? Que delícia. Parece até pele encravado, né? É. Mais educado. É, mais fino, né? Aham. É mais fino. Ó. Olha o tamanho dos cílios dela. Parece cílios colocados, né? Ah, portiço, né? Portiço. Não, portiço, né? Coloca o fio a fio. Ah, portiço. Tu. Aí tem coragem. Uh, olha só. É homem. Menino do céu. Olha só, tudo enfileiradinho. É homem. Ó. Tu é doido. Calma. Coragem. Não é? Aí é aguentador. E, ó. Tu é doido. Ó. Vai. Satisfying lovers. Esse vídeo foi muito maravilhoso. E ele, é claro, merece o seu like. Então, deixa o seu like. Se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades. Como de costume, você vem aqui nos comentários e deixa aqui o que foi que você achou desse vídeo, viu? Obrigada por ser essa pessoa maravilhosa. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.